Olá meu irmão, hoje dia 18 de julho, terça-feira e aqui estamos para mais um momento de oração com a palavra de Deus. Pese comigo esses 10 minutinhos e que sejam 10 minutinhos de um aprofundamento espiritual para todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus esteja sobre você, sobre toda a sua família. O Evangelho de hoje é do São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Aediti Corazim, Aediti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Hoje, Jesus, ele se coloca muito firme na sua palavra. E eu acho muito importante a firmeza. Por mais que ele nos oferece todo o amor, mas ele também precisa ter uma firmeza. É interessante porque na própria psicologia, eu como psicólogo, o quanto ali acabo fazendo essa orientação aos pais, da importância de oferecer o amor, mas junto com o amor, oferecer a educação, a rigidez, a rigidez que eu digo assim, a firmeza, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado. E como eu vou educar? Educar dá trabalho. Tem muitos pais que deixam solto, não é por amar, é para não ter trabalho. Ele não quer ter trabalho, porque educar dá trabalho. Educar dói. Quantas vezes eu já vi pais ali que chamou a atenção do filho, ficou bravo, foi de castigo, ou teve que tirar alguma coisa que o filho gostava, para educar, mas ficou com aquele sentimento ruim dentro de si. Nossa, fiquei tadinho. Mas eu fui firme, porque ele precisa aprender. Amém! Glória a Deus que você conseguiu, porque você está mostrando para o teu filho que na vida ele precisa respeitar, na vida ele precisa aprender a fazer o que é certo, na vida ele vai ter que entender que nem tudo o que ele quer, ele vai ter. E você está ajudando o seu filho a ser um adulto mentalmente saudável. Agora tem pai que, ai não, deixa, tadinho. Não, mas não precisa falar. E fica totalmente solto, sem rigidez. Ele pode tudo. Quando crescer, ele vai deparar-se com o mundo que não vai tratá-lo da mesma forma. Então Jesus, o quanto que ele já falou do amor, que ele alivie o peso do nosso fardo, que ele cuida de nós. Ai ele nos convidou para a missão, trabalharmos para o reino, mas agora ele começa a nos cobrar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E o que ele está cobrando? Ele está cobrando ali, as cidades que ele passou, realizou milagres, e não houve conversão. Ele está cobrando isso. Olha, Deus cuidou, Deus fez, Deus te... e nada mudou na tua vida. Nada mudou. Não. Está errado. E é aí que a gente tem que entender que os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, as graças de Deus, elas acontecem na nossa vida, não só para termos ali a solução daquele problema, mas acontece para a nossa vida ser mudada, ser transformada. E eu falo muito isso para os pacientes no hospital, vai sair daqui curado, não só curado, tem que sair transformado, tem que sair restaurado, tem que sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Não é só a cura, Ah, Deus me curou, louvado seja. Eu volto e continuo a ser a pessoa que eu era. E muitas vezes até afasta-se de Deus. Conto aqui a história de uma mãe que tinha passado por aqui com o seu filho, no momento que ela passou, ela batizou o filho, ela viveu uma espiritualidade profunda, rezava o terço e ia à missa. O filho foi curado, teve alta, volta para casa, o que acontece? se afastou de Deus. Não conseguiu ser perseverante. Ou seja, a conversão que tinha acontecido, na verdade não aconteceu. Passa-se um, dois anos, volta o câncer do filho. E aí quando eu encontro no hospital, pergunto o que estava acontecendo, ela chora, chora, fala, Padre, voltou o câncer, eu estou muito decepcionada comigo, porque eu me afastei de Deus e agora eu não tenho nem coragem de pedir uma graça para Deus. Porque eu fui errada. Não que o câncer voltou por causa que a mãe deixou de ir. Não, nada. Não é isso. Mas o quanto ela estava entendendo que ela só está lembrando de Deus no desespero. Então, o milagre que aconteceu não causou a conversão. E ali eu disse, vamos pedir sim. E você vai receber o milagre mais uma vez. Mas agora você vai ter que oferecer a tua conversão, oferecer a tua mudança de vida. Então, é isso que eu preciso entender. Quanto mais graça eu recebo, mais eu vou precisar oferecer a Deus o meu melhor. Mas, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, que você possa entender isso. E aí ele vai falar, ai de ti corazim, porque se fosse feito ali os milagres em sido ou sidônia, muitos teriam feito penitência, vestido-se de silício, cobrido-se de cinza. Mas vocês não fizeram isso. Então, no julgamento final, vocês serão tratados com com mais dureza. Cafarnaum também, no dia do julgamento, será tratado com mais dureza. Ou seja, precisa, Deus também precisa ser firme com a gente. E às vezes é com a firmeza que a gente muda. Então, que você não fique, né, chateado com a palavra. Mas Deus nos educa, né, só educa quem ama. Tem aquela frase, né, quem ama, educa. Só educa quem ama. Então, que a gente possa, diante da firmeza de Deus, enxergar quais movimentos nós precisamos fazer na nossa vida. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.